O dev iniciante que está começando com o teste, ele geralmente não sabe direito o que precisa testar. Então, só por garantir, ele vai lá e coloca um monte de assert que não tem a menor necessidade de fazer. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito comum, que envolve mox. Olha só, tem um command handler aqui, que tem uma lógica, tem alguns ifs e tal, e quando ele chega aqui, ele cria uma reserva, tem um método de builder aqui, ele chama a classe de repositório para fazer a inclusão, ele chama o método incluir, e aí depois ele dá um return aqui do reserva response, com o número da reserva que ele gerou e com o indicador de sucesso ou de não sucesso. Então, veja que quando ele entra aqui nesse else, ele só executa essas três linhas. Aqui a gente não tem lógica, não tem nada, ele simplesmente entra e executa tudo. Na hora de fazer o assert, o dev aqui, ignora aqui se você não tem conhecimento sobre mox, tem bastante linhas de código aqui, mas o que importa é isso aqui. Eu chamo o método handle, que é o método do handler, e eu verifico se o retorno voltou true, e depois ele verifica aqui, dá um mock verify. Ele verifica se o método incluir foi chamado. Não tem necessidade de fazer essa verificação de mock aqui. Não é só porque você criou um mock que ele precisa passar por uma verificação. Primeiro porque, como não tem lógicas aqui, se esse método chegar, entrar nesse else e chegar até o return, ele com certeza chamou o incluir. Não tem alguma possibilidade dele não chamar algum teste específico que você teria que fazer. Não tem necessidade. Ele só cria aqui a reserva, chama o incluir e depois dá o return. Se por acaso acontecer algum problema no meio do caminho, não vai chegar no return, vai dar erro antes. Então, esse verify, essa verificação de mock aqui, não tem necessidade de existir. Não precisa fazer isso. É muito comum que o dev ache que só porque o mock está lá, eu preciso verificar se ele foi invocado. Não precisa. Você precisa só verificar melhor ali o que você está fazendo. É uma falta de entendimento. Isso aqui deixa o seu teste mais confuso. Ele deixa o teste sem o objetivo claro. Quando eu estou fazendo o teste e eu tenho que verificar o mock, eu preciso ver se o mock chegou no banco de dados, eu preciso ver o registro que foi inserido lá? Obviamente não preciso. Isso aqui é um teste de unidade, um teste unitário. Então, eu não vou ao banco. Então, veja que o fato de você colocar o mock no teste começa a gerar outras dúvidas que você nem tinha antes. Bom, mas será que eu tinha que ir no banco? Por que eu estou testando o mock? Não, o mock não vai no banco. Não tem nada a ver. Então, são coisas que você coloca no cólico que vão deixando as coisas mais confusas. E aí E aí Obrigado.